Fala galera do canal Westling em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo nesse formato aqui que a gente vai tá fazendo nas quartas-feiras de manhã porque terça-feira não tem muita notícia de Westling, é mais os resultados do Raw e eu já faço podcast sobre eles, né? E hoje eu quero falar abertamente aqui sobre esses momentos marcantes que a gente tá tendo aí nos últimos anos da WWE, né? Porque como é uma visão de fã olhando as coisas que vêm rolando? Por exemplo, a gente tá vendo a história da Bloodline que querendo ou não é marcante e é legal que pelo menos dessa vez a gente tá percebendo isso ao vivo, né? A história nem se encerrou ainda, os acontecimentos estão em andamento e a gente sabe o quanto isso tá sendo grande e no futuro o quanto isso vai ser comentado, vai ser mencionado, sabe? Os futuros fãs de WWE vão olhar pra trás pra essas histórias, pra esse momento de reinada do Roma e nós tivemos o privilégio de ver e vamos poder explicar pra eles, vamos poder contar pra eles Igual muita gente lá atrás, na época da Atitude Era, por exemplo, tem momentos marcantes que puderam ver e nós não E a gente olha lá os segmentos lá do Stone Cold vindo, rivalizando com o Vince McMahon, né? Com o Mick Foley ganhando o título da WWF, o Undertaker na época do Ministério das Trevas Pô, depois você começa ali os anos 2000 com a invasão da WCW à WWF, né? Poxa, aquilo era gigante, né? Então, você olha e vê que muitas pessoas tiveram o privilégio de pegar aquilo ao vivo naquele momento, né? E depois contar a história pra gente E hoje a gente, pelo menos nesse caso da Blue Line, tem também aí essa noção, né? Que daqui a alguns anos o pessoal vai lembrar de um reinado histórico Com muitos dias, com uma família dominante, com a evolução dos personagens E eu acho que isso é grande, né? Mas não só isso é marcante, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, a gente foi a geração que conseguiu ver a aposentadoria da Undertaker A gente viu o fim da Undertaker, né? Cara, a gente viu o fim da Streak da Undertaker e a aposentadoria dele E vimos ele perder uma segunda na WrestleMania também, né? Quem imaginaria isso, né? Você pega lá o cara que acompanhava a Streak Um cara mais velho Sei lá, começou a acompanhar a Streak desde o... Vamos pegar aí, desde o décimo terceiro combate, por exemplo E foi indo, e foi indo, e foi indo, ano atrás de ano Eu acho que ele chegou num momento que ele duvidou, né? Que a Streak acabaria Porque muitos de nós duvidamos Eu, por exemplo, comecei a assistir quando estava 15-0, né? E aí o 16 ia ser o Ed em 2008 Então alguém que pegou um pouco antes Sei lá, eu falei 13, né? Pode ser até um ou mais aí Pode ser alguém que começou a assistir no 10-0 Poxa, ganhou 10 seguidas, agora não perde mais, né? Chegou no 20, então não Não vai perder mesmo 21, de jeito nenhum E a gente viu o cara perder a Streak E viu ele aposentar, né? Viu ele se despedir Viu ele entrar pro Raul da Fama Viu ele conversar fora do personagem Undertaker Uma coisa extremamente incomum Praticamente inédita ali, né? A gente entender quem é o Mark Kelly É marcante pra mim, sabe? Esse término do Undertaker fecha uma geração, né? A gente teve de marcante o retorno do Ed Poxa, o Ed tava aposentado Há mais de 10 anos atrás, 2011 Ninguém falava assim Retorno de Ed aos Ings, cara Ninguém Não era algo a ser possível assim O próprio Ed achava que não era possível E nunca tentou Aí graças ao retorno do Daniel Bryan Aquilo motiva o Ed É tipo, opa Talvez Eu tenha uma chance Porque se o Bryan conseguiu E aí ele viu que tinha Se tinha uma chance E a gente consegue ver o Ed de volta O Ed ganhando um War Rumble O Ed indo pro main event do Wrestlemania Falta ganhar ainda o título mundial Recuperar o título mundial Pra finalizar de vez a história dele Mas é também algo muito simbólico Voltando um pouquinho mais pra trás Porque, cara 2015 já tá ficando velho já, né? Pra quem ainda não percebeu Já fazem 8 anos já da Wrestlemania 31, cara Mais de 8 anos Vocês já pararam pra pensar nisso? Mais de 8 anos da Wrestlemania 31 Que foi a primeira Wrestlemania de muitos da geração Fox A gente teve ali um casting Em main event de Wrestlemania, né, cara? Cara, isso é muito gigante A gente ter uma Wrestlemania no evento principal Finalizando com um casting Com o uso da pasta Money in the Bank Tipo, mais de 10 anos depois da criação do Money in the Bank Eles tendo essa ideia E que ficou lá, né? Eu acho que ninguém vai repetir isso Espero que não se repita Porque tem que ficar único esse recorde, né? A gente viu recordes de reinados longos Igual a gente vem vendo aí De intercontinental chegando agora Títulos dos Estados Unidos Títulos de tags duas vezes, né? A gente viu que o New Day Passou-se alguns anos Pra você ver, né? O New Day também O recorde deles vai fazer 7 anos já 7, 8 anos Pô Tá passando muito rápido as coisas, né? É louco quando a gente para e pensa A geração Fox Que... Vocês lembram que antigamente Lá em 2015, 16 Até um pouquinho de 17 A galera meio que Esnobava quem era a geração Fox Você falar assim Ah, fulano e a geração Fox Era um... Uma espécie de adjetivo, né? Você tava meio que ofendendo a pessoa Ah, essa geração Fox Ninguém mais fala isso Porque já acostumou, né? Eu acho que já houve já A aceitação da geração Fox Pô, os caras vão completar 10 anos daqui a pouco, né? Ano que vem mesmo Ano que vem ali Quando der lá pra setembro, outubro São 10 anos aí de Muitas Que começaram a assistir na Fox Que estão assistindo o WWE, cara É muito tempo assistindo o WWE Então os caras já tem um repertório respeitável Já que A gente precisa aceitar, né? É WWE SBT então, meus amigos? Pô 14 anos Vai pra 15 anos daqui a pouco Cara É maluco, né? Eu lembro que eu tava fazendo um especial De WWE SBT em 2018 E de repente a gente já se vê aqui Em 2023 já, cara É muito Muito louco como que as coisas foram, né? Marcantes que a gente tem aí também A evolução da divisão feminina Que hoje em dia Já não é mais nenhuma novidade Igual foi a Divas Evolution, né? Já virou já algo meio que normalizado ali As duas divisões E você imaginar que até 2015 A metade ali Não existia praticamente Uma divisão das mulheres ali Era mais um Um negocinho à parte E hoje tem todo um trabalho Mais bem elaborado, né? E tem gente que não reconhece ainda, né? Tem gente que ainda Taca pedras na WWE Como se a WWE Fizesse um descaso Com a divisão feminina Tem sim seus defeitos Mas igual tem nos homens E eu diria que Se você for pontuar A maioria dos defeitos Vai ter na divisão dos caras, né? Então, assim O pessoal não olha pra trás E dá uma olhada No que já teve de melhora, né? Que mais aí a gente pode pontuar? As mudanças constantes da NXT, né? Aí são coisas marcantes Pra bem e pra mal, né? Pra bem a gente viu Uma sequência de takeovers espetaculares Até chegar à pandemia Pra mal a mudança pro 2.0 Que deixou o negócio Meio sem identidade, né? Virou outra coisa Na NXT hoje em dia Já não é mais o mesmo hype A gente viu Vince McMahon se aposentar e voltar Isso foi bem maluco também De assistir na WWE É... Retornos marcantes, assim A gente vai ter o quê? O do Goldberg Que teve dois retornos dele, né? Um em 2016 Depois outro mais pra frente, assim De retorno marcante Mudança de limite do The Finn Talvez dá pra ser pontuado assim John Cena constantemente retornando É... A gente não teve o The Rock, né? O The Rock que a gente tem É aquele de 2011 Que retorna e depois volta a lutar É o Goldberg Dá pra chegar perto disso, sabe? Que eu quero dizer assim Um retorno de um cara lá do passado Que não fazia nada E vem Pra fazer uma super luta Stone Cold É que do Stone Cold Eu realmente não consigo Contar e alegrar-me, né? Porque Foi só um Um showman ali Pra agradar o público do Texas Até hoje Eu não consigo Engolir muito bem isso Mas É... Tem coisas que Talvez Vão ficar marcantes Pra gente lá na frente Tipo assim Não é tão marcante agora Mas lá daqui a alguns anos O pessoal vai olhar pra trás E falar Nossa, vocês lembram daquilo ali? É, pois é O Renato Dugantor, talvez Vai ser marcante Lá na frente? Talvez Se ele bater o recorde Do Hong Kong Man Vai ser marcante Até ele bater o recorde dele, né? Pode ser que fique marcante Por décadas Porque, por exemplo O Hong Kong Man O recorde que ele tem Cara, é anos Noventa ou oitenta Eu acho que é anos noventa Olha o tanto de ano E o recorde dele Então, tipo Ele continua sendo marcante Quem assistiu o Renato Dugantor Na época Duvido Que falou Não, esse aqui vai ficar Marcante por décadas E tá aí, ó Tá pendurando Então esses caras Que pegam esses recordes De reinado agora Eles vão pendurar também aí Por muitas décadas Talvez Se o reinado deles Não for ultrapassado rápido Por exemplo O New Day Era pra pendurar O recorde por décadas também Já passaram Já eles aí Que foram os Usos Alguém pode passar os Usos Eu acho difícil Mas eu achava difícil também Com o New Day Os Usos foram lá e bateram Então É rápido as coisas, né? Precisa aproveitar Mas é isso, gente Gente, de modo geral Acho que marcantes Nos últimos anos Foram isso Assim, como fã É legal a gente ir aproveitando, né? Comenta aí coisas Que vocês acham marcantes aí Pra vocês pessoalmente Como fãs aí Assistindo o WWE Que vocês acham Que jamais vão esquecer aí Que ia acontecer aí Sei lá É que 2015 Tá antigo demais, né? Mas pega 2018 pra cá 2018 pra cá Coisa que vocês Aí Acham que vai ficar na memória E aí